e terminando tomar um cafezinho que descaradão para ativar os dois e vinte para testar a primeira arma aí que foi bufada na temporada e tal mas porque sim já chegou aí a atualização da temporada 7 do quadro bike então ela tá os bancos do número tá aqui a nova arma e tal que vai conseguir liberar no passe de batalha porém nova arma você não consegue testar lá na sala de treinamento ter aí cara a primeira arma que a gente vai tá testando é a nossa querida a SM10 que para mim foi uma das armas que mais me chamou atenção depois da QXR porque se a QXR for bufada também mas isso é mais uma questão é para outro vídeo vou passar a classinha nova para você então se inscreve no canal se você for novo mano bora que bora porque a SM10 em si não foi bufada que foi bufada foi bufada na verdade foi esse cano aqui galera o cano Braison né que ele é focadinho com vertical e horizontal ali e também mano além disso é ele tem um bagulho ali embaixo que eu tô conseguindo ele dispara duas primeiras balas alguma coisa que não dá para enxergar mas além dessas duas coisas ele faz mais alguma coisa ali tá ligado velho e mano a gente consegue vir aqui ó dando os buffs e nerfs eu tô tendo que ver em inglês porque os cara lançaram a tornação todo de qualquer jeito ali que nem o pet note os cara colocaram no lobby então pelo menos no meu logo não apareceu tá ligado nem o pet note ali tipo das armas do par e tal não apareceu para mim tá ligado mas o buff ó agora ele recarga mais rápido a arma em si recarga mais rápido e também o cano Braison né agora ele tá mais dano ali mais multiplicador de dano na verdade na perna se eu não me engano tá ligado velho a gente consegue vir aqui na real mano bora vir aqui ó ah não agora vou dar de lugar agora colocar aqui no canto inferior esquerdo a gente pode ver aqui cadê o cano Braison é dano 34 essa parte do dano não aumentou nada tempo de recarga aumentou 1.58 antigamente era 1.75 então ela tá recarregando mais rápido e o dano deixa eu ver o dano na perna tá vendo ali embaixo 0.9 agora ali tá 0.9 barra 1 eu acho que esse que foi a diferença parece que ela tá dando um dano bizarro na perna vamos ver aqui rapidamente ah mano bora entrar aqui na sala de treinamento para a gente ver quantos danos que ela tá dando ali na perna porque tão falando que ela tá velho bizarro tá ligado ela tá falando que ela tá bizarro e com o dano insano a gente sabe que ela já tem um dano muito bom ela já tinha um dano muito bom aí os danos lá e faz isso ainda mano vamo ver ó perna 34 da perna 34 na cintura cabeça 40 bora para 30 mais longe cara vamo ver 26 26 mano vou contar aqui fazer as eventos ela mesmo 26 metros é um dano bizarro ainda 34 de dano 20 metros ela continua com 34 26 mano é um dano bizarro se a gente comparar por exemplo com uma não comparar com uma crigue criguezinha ela dá 25 e ela dá 37 na cabeça já é sim 10 meu parceiro na cabeça ela dá 31 lógico a cadeia dela menor e tal tudo isso mas galera vamos que vamos então voltar usando essa classe aqui e vamos ver se a sim 10 é um novo meta não velho ave maria galera não que tal os índios caradão e só temos viciado jogando esse jogo que eu mais ou menos será da manhã e cara só tem os treais jogando o parceiro mas sim vamos que vamos galera a primeira vez que eu vou jogar a seleção atualizei o jogo gravi o vídeo da striker já tô gravando o vídeo da SM10 mano vai ser literalmente a primeira play da nova aqui a nova aquiada não né da nova atualização na verdade porque arranca em si só é zé tu sai quando o pai chega meu parceiro vamos cara eu ia por ali mano mas não vou não tinha querido meu parceiro o caldo cara lá no fundo vamos a todo mundo paradinho velho shopping na ave maria mano uma calma e mano a gente tem que lembrar também velho que ela foi bufada no tempo de recarga a gente tá focando o Brains no dano a mais velho mas o tempo de recarga funcionou não 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 parceiro não terminou fi o tempo de recarga também é muito importante para ela tá ligado velho eu vi a velho todo mundo de chopper grado meu deus selma passa siso bem siso a única arma que os caras joga é de chopper mano é isso mano naipa não é próximo time o cara aqui em cima vejo boca não vejo também não hum aquele cara tá lá em cima né o galante né deve ser cabra mano a gente tem que pegar o respawn mano boa nossa me salvaram muito bora ajuda bora caminhando com a gente come Jayme Siba oi nossa o cara deitado no fundo ela não tinha visto o mireke falava que eu nasci é hora e não nasci velho tem que general Junto se eu não gera o dono se tô com isso ó no senão tem dado nossa galera o moleque tá deitado lá no fundo mano que isso que tá acontecendo esse quadro vai aqui meu parceiro não esponta deles mano esponta deles velho se não ponta todo mundoicos esquece Olha lá, olha lá Matei ele, matei ele Caraca, o moleque tá deitado mesmo, mano O Nipe já é próximo Eu vi, mui Hum, jogou muito, jogou muito Street Blade, né, pai Eu não tinha visto esse cara ali, mano Pior que agora nasceu Ancora, né, mano Ancora do antigo Pirei, eu matei Ah, no meu time? Nossa, os caras nasceram do próximo já, velho Boa, 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 roubaram o outro kill Mano, eu tenho que pegar esse aqui pro time Perceba? Nossa, ela tá dando Dando bizarro, parça Mano, eu matei o cara muito rápido, guerreiro Dez kills e eu também vou bem Pô, eu não tô conseguindo entrar no ponto, velho Gente, boca não Que detalhe, gente, não Ai, eu pirei, eu pirei, eu pirei GG, mataram ele Três, dois Boa, levei os dois cupras É nosso, mano, espanta é nosso É, faltou 10 segundos, ela entra, velho Quase levei esse Street Blade Caraca, meu parceiro, que parte dessa? Dá pra dar guide boa ainda, mano Vou cravar aqui em cima agora Minha vez de campear nessa bagaça aqui agora, meu parceiro Caracosta Fica aí, irmão, fica aí Não, não vou campear aqui não, mano Teve um cara que subiu lá em cima já, velho Teve um Meu Deus, saiu dele, teu cara, velho Vem comigo, vem comigo, time Nossa, mano O cara do nada saiu da nossa Saiu da nossa base e me matou, velho Dá carinha, dá carinha GG, meu amigo entrou O time tá pegando o ponto Black Chopper Ui, eu não consegui, dois slides O projado câmera nele, velho Cara, se meu time perceber que a raid pode Dá pra ganhar a boa, pegar o botão lançado Receba Caraca, moleque Vai te der essa, mano Todo mundo campeonando Caraca, os caras estricaram, moleque Lá que você cai, moleque Mano, pior que não adianta estricar e pegar a ponta, velho Não adianta GG Boa É isso, time, é isso Toma Mano, tô até concentrado, de verdade A primeira da temporada tem que ser vitória, velho Tem que ser vitória essa primeira aqui, moleque Vamos meter os palteras pelos caras Calma Passa, levei o outro Tem mais um aqui Opinei Que avessa LK, né, velho Que isso, parceiro Tá, eu tô buscando também, velho Tô pegando o ponto, velho Tem que pegar o ponto Tá, tomando parada lá em cima Velho, vou entrar, mano Vou entrar nesse ponto Não dá Não dá, esquece Não dá, moleque Tá parada lá em cima até agora O bom é que já nasce próximo É, ou não Ou não nasce próximo, não Me de boca, não? Ah, mas eu pego esse âncora Eu pego Hum, jogou muito, jogou muito, jogou muito Caraca, velho Bebeu, 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 bebeu Vamos Ah, nasceram o Costa Caraca, acho que o NAB já é próximo, mano O SPAL sempre ajudando o time inimigo, né, velho Não, vou ir próximo, vou ir próximo Esquece Calma, tem cara aqui, ó Dá carinha o Fred Almanchopper Comentei o pé, filho O cara tá de chopper Deixei ele lá, hein, mano Deixei lá Minha vez que eu pera, mano 25 e o Z, tamo bem Cadê eles? Pegaram o cara, né? Ou não? Tá, eu sei que eu vou ter que fazer o OBJ, meu Tino não pega o ponto, não Eu sei que eu vou fazer o OBJ Só segurar, tio Só segurar, mano Cada um no canto Vem, Fred Almanchopper Puxa Levei Vem comigo, time Cara, tô muito criado, mano Morre Puxa no time Vou dar uma campeonata aqui em cima Não pode ir P terminou? Cara, ela dá uma tremidinha, viu Quase de morri, velho Eita, pê, que é isso, moleque? O mano, isso é o time, né, filho? Não pode ir Ah, ela tava aqui, mano Puxou pro salão Cara, 5 segundinho, velho 100 segundos aí, ganho É nossa É nossa, meu pai Você não adianta campeonar, não, filho Caraca, os caras Tinha um cara lá, velho Verdade Eu não sei quem que era Mas que ele ficou parado a partir de Deixar o pernilho lá em cima, mano Que isso? Passa temporada Vem temporada 30 temporadas Os caras continuam campeonando Deixar o pernilho lá em cima Que isso, parceiro? Não adianta não, filho GG, mano Jogou muito, tá? Mano, ela realmente, galera Ela realmente tá dando dano bizarro Não importa muito se você tirar o cara Se você tirar a perna do cara no pé Você vai dar o dano bizarro do mesmo jeito, mano Esse multiplicador de dano Que eles aumentaram no Okan Brains Foi muito roubado, velho Não é melhor a R do jogo Tipo, prefiro uma LK Porque é mais tranquilo de controlar A gente viu ali aqui de longe Ela dá uma tremida ali Lógico, não é que ele recomeu Deu sua direita e esquerda Porém, não é comparada com uma LK Bora conversar Que ela dá uma tremida Que a LK, ele trama de mirar Atirar de longe Não importa a distância Essa daqui não Essa daqui não dá uma tremidinha ali e tal Então já dificulta um pouco Porém, é aquilo Se você pegar o jeito dela, mano Ela vai dar um dano bizarro, parceiro Eu fiz aqui, ó 29 kills Contra os campers Que foi a primeira play que eu joguei Nessa temporada aqui, tira Acho que foi o Galante Que campeonou a partida inteira, velho É, eu acho que é o Galante Já caí contra ele algumas vezes Ele realmente é É o The Best Camper rankeado Mas vamos que vamos Mais uma partida Vou esperar esse cara puxar Porque eu não quero é que aconteça esse cara de novo, não E torcer também pra cair um mapa longo Porque daí a gente consegue ver Se de longe Ela é realmente difícil controlar ou não, mano Mano Vacante na rankeada de novo? Não é possível? Velho Os caras simplesmente botaram o vacante Mano, que babaceu é esse aqui, galera E o mais bizarro de tudo, galera Que tava o vacante pra escolher E o outro mapa chamado Armada alguma coisa Que é tipo um barco, tá ligado, velho? Então eu acho que eles botaram Pô, da hora, né? Que eles mudaram Eles colocaram mapas novos na rankeada, galera Tava o vacante pra escolher E o outro lá Armada alguma coisa Que era meio que um barco, tá ligado? Pô, que doideira, parça Vamos Mano, nossa, velho Faz muito tempo Que eu não sei Que eu não jogo esse mapa, velho Calma Ui, nossa Jogou muito Você é louco Já tem os caras de olho, meu parceiro Comecei mal os aces, mano Tá maluco Pô, pior que era Que é contra os caras Camper, mano Minha, dá-se, vai dar-se Vai ficar no cantinho, não, parceiro Mano, calma, time Pô, não lembro muito bem Como que eu jogo esse mapa, que não Ah, quase matou Nossa, eu achei Um de vida também, né, velho Aí é loucura Pô, ela quase não pegou o ponto, velho Aí é loucura Levei um, levei um, bora Mano, tô perdido Calma aí, pô Deixa eu lembrar Como que eu jogo esse mapa Fica fora Vem pra cá, time Ui, vai também não? Vamos Calma, tô pegando o dia Tô lembrando, tô lembrando Cara, esse é o BG aqui, velho Quem pegar primeiro, pegou É muito difícil perder esse ponto, mano Vaza? Poxa, cadê o outro cara? Cara aqui, velho Pô, me salvaram Não, não, não Rapaz, esse é poderoso Foi também Caraca, velho Que isso? Mano, um de vida Boa, mataram ele Caraca, os caras tão morrendo não, mano Cara aqui, ó Vem, fenômeno Vem, vem Não vai entrar aqui não, rapaz Esse é poderoso Tem mais um Se alguém vir pra minhas costas Eu fui pior Quase levei Olha essa Orga, mano Pô, meti bala no cara Três horas antes E como ele tava de Orga Me derretou, velho Tem que ir próximo já, time Passa não, passa não Viu, só passo Foi também Quase levei Caraca, mano Deu spainzão bolado Esse cara aí, tá Nasceu do meu lado O pouco já nasceu do lado Nossa, que saudade De mapa bacante, mano Tipo, nunca gostei Tanto, na verdade Mas eu tava com saudade Tipo, de mapas novos Na ranqueada, tá legal, mano? Isso que eu tava com saudades, velho E esse daqui Não é tão ruim, não Seba Que eu pera aqui, não? Os caras Nessem aqui na frente Ah, não pegou Tira aí, não conheceu, mano Que ama essa? Que que é nove? Caraca, me roubou muito, filho Tem que segurar, time Ah, mano, vai entrar Eu vou, mas vocês vão junto Levou o cara da Hogger Foi também, vamos Os caras vão nessa costa, né? Sabia Sabia que eles eram nessa costa, mano Me deletou Jimmy 3 ainda Vaza Foi também, vamos Mano, pega o jeito Caraca, mano Vai na espada Boa, boa, boa Agora eu morri Mui muito, Thiara Nossa Senhora Bom, o Tom Me deteu em 3 segundos O bom é que já tô no próximo, velho Caraca, mano Eu vi aquele cara Pra fora Pô, esse ponto aqui é difícil, tá, mano? Os caras podem matar na janela Do lado Esse OBJ é pra segurar Muito difícil, velho Tô com 21 aqui, mano Tô bem Salvei, salvei Boa É isso, Thiara É isso, pô Vem Cara, eu vi passa aqui, mano Eu vi Não, não, não Não vai matar meu time Pela janelinha, não O bom vai ser bom Tá, o próximo Acho que é lá do outro lado Mano, agora, Pio Pelo que... É, sabia Caraca, tô lembrando, galera Tô lembrando GG, eu tenho ninguém aqui Eu vi passa, hein? Eu vi passa, meu parceiro Vocês viram a velocidade Que eu matei o cara Sentando na perna dele, galera? Isso é loucura, mano Isso daí não é normal Isso daí não é normal não, Pio Vou jogar na sujeira agora, velho Eu vou camperar aqui dentro Cada um no canto Eu preciso de cada um no canto, pô Boa, meu time Nasceu o ponto Esse ponto aqui é o maior de todos Eu acho, velho É o mais fácil de segurar, mano Ixi, com os dois Meio na grada Boa, levaram ele Cara aqui, ó Dois caras aqui, velho Ah, roguerzinha Não, ele puxou a FFR, na verdade Caraca, esse cara aí é melhor não, hein, mano Esse mané tem duas As míticas do jogo Não matei Velho aí não, Luger Cara, 20 segundinho na ganha Eu pego o tiro Perdi a pistola Capera aqui, não Vê, tem mesmo Nossa, esse deletado Vai ver o cara a costa Nossa, eu joguei muito Não vai estar esse ponto não, fi Cara, gostei dessa m10, tá, galera Peguei o jeito com ela Já era É nossa, mano Isso não é nossa, não Ziquei Ziquei, galera Três segundinhos, time Dois segundinhos, mano Não faz sair Ah, esse time Ah, ele tava lá do outro lado Cadê meu time, mano Eu vou te parar de pegar ponto, grafio Pô, não faz isso não Olha lá, olha lá O veuzinho brigando Olha lá, olha lá Olha lá, o veuzinho Um lá, o outro, lá Que isso? Levei, levei Todo mundo É nossa, mano Esquece Eu joguei muito, fi Respeito O veuzinho No mapa bacante Meu parceiro Mano, esse vídeo está boa, velho Não é a melhor salto do jogo Porém, vai dar trabalho Cara, eu deletei os caras Olha isso Acendo na perna do cara, velho Você é louco, mano Ela vai matar muito Você é louco Essa arminha aqui Vai dar trabalho E pior que a cadência dela Não é tão lenta Tipo, na minha cabeça Ela era mais lenta Como faz tempo que eu não jogava com ela Eu lembrava que era a mais lenta A cadência dela Mas não é, mano A cadência dela não é tão lenta assim, parça Que isso, mano Quantas kills que eu fiz aqui, velho Deixa eu ver 33 killzinhas 1 minuto de ponto Você é louco, velho É melhor deixar o like Se inscrever no canal aí Comprensa a cadastra aqui Testa e bota aqui no vídeo Comentar pra mim O que você achou da SM10, tá ligado Mas é isso O vídeo já fica por aqui Falouzinho Fui, tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis, mano